Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que eu estou bem, graças a Deus. É com muito prazer hoje que trago aqui mais um vídeo para todos vocês aqui, que é o meu pequeno corte de bolo, que é muito especial porque para eu estar aqui fazendo esse corte de bolo é por vocês que tanto aí apoiaram, incentivaram, estiveram comigo né? Todos os dias. E hoje eu estou muito feliz porque não só é o meu aniversário, como também é com muita alegria que eu estou aqui a festejar o meu aniversário porque eu já sou monetizada e essa monetização não foi só feita por mim, mas sim por todos vocês, pela minha família, que está aqui comigo, por todos vocês que estão do outro lado, que já fazem parte aqui da minha família, a família brasileira, com muito orgulho, eu digo que vocês são minha família e fico muito feliz hoje aqui, que eu estou a partilhar com vocês o meu aniversário, que é tão feliz, fico tão feliz que nem tenho palavras para agradecer, o quanto as pessoas também aí apoiaram e puderam enviar o seu pouco, que puderam, que eu sempre peço a Deus, que todos vocês que contribuíram aqui para uma pequena cerimônia, uma pequena festinha aqui, que é o corte de bolo, que Deus acrescente sempre mais e mais para que vocês possam também atingir todos os seus objetivos e sonhos. Então, é isso gente, eu aqui estou muito feliz, muito feliz mesmo, até estou a transpirar de tanta felicidade, hoje vou estar aqui cortando esse bolo, que foi feito com vocês e com a família toda aqui. Então, agora eu vou dar a palavra à minha mãe, que vocês já conhecem, ela também vai dar a sua palavra, vai falar o que acha do meu aniversário. É isso gente, esteja à vontade aqui, minha mãe, para quem não conhece, a minha mãe chama-se Ivone, ela é minha mãe de coração, de tudo, né, natural, de tudo, assim, é isso. Olá gente, eu estou aqui com minha família, reunida apenas para comemorar o aniversário da Eunice, que já conhece a ela, estamos todos felizes pelo aniversário dela, um dia que pronto, foi segunda-feira, mas devido isso e aquilo, tivemos que estar hoje aqui reunidos, embora em pouca família, mas estamos aqui para agradecer a Deus e também agradecer a força dela, que ela tem tido, ela é uma pessoa com muita fé, entrega tudo nas mãos de Deus e agradecer também pela monetização do canal dela, ela sempre estava preocupada de um lado para o outro, queria monetizar, não sabia se ia acontecer, não aconteceu, mas tendo acontecido, ela ficou tão cheia de tanta felicidade, tanto a família, tanto ela também. E também tenho a agradecer aos inscritos dela, aos inscritos delas todos, eu agradeço de coração, alguns eu conheço pelos nomes, mas pronto, não posso mencionar, porque estou aqui para agradecer a todos, os inscritos dela são amigos, são família para nós. E, segundo, terceiro ou segundo, iria dizer a ela também, muita força, ela nunca desista do canal dela, um sonho que sempre teve, então sempre ter aquela gara de que o meu canal ia monetizar e foi monetizado, de fato, e desejar a ela que tenha muita felicidade, regular, no trabalho, em todos os casos da vida dela, e que tenha tudo do bom para sempre. Muito obrigada. É com muita emoção que eu escuto aqui as palavras da minha mãe, que já estão aqui no fundo do coração, agradecer sempre a Deus por ter uma mãe, que sempre aqui me apoia em todos os entendidos da minha vida, isso é muita felicidade mesmo, muita felicidade, estou mesmo sem palavras, agradecer mesmo do fundo do coração, e falar aqui que quem tiver alguma, mais alguma palavra, esteja a vontade aqui a família, para falar alguma coisa aqui nesta data querida minha. Aqui é a Larissa, querendo falar alguma coisa para sua mãe, pelo dia do seu aniversário, fala aqui minha princesa, o que você quer desejar à mãe. Fala, eu estou à espera, estou aqui à tua espera. Bom dia. Bom dia, depois? Minha mãe completa alhos. Depois tua mãe completa alhos, depois? Vamos comer batata frita 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 frito 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 fr Desejo muitas felicidades. Desejo muitas felicidades. Obrigada, meu sobrinho, viu? Obrigada a todos vocês pelo carinho. É isso. Então, quem serve? Aí, quer falar mais alguma coisa? Deixe a muita vontade. Eu não tenho muitas palavras. Em primeiro lugar, é só agradecer a Deus por este momento. E, de seguida, desejar à minha esposa um feliz aniversário. Mais anos de vida. E que continue sendo essa pessoa muito boa, maravilhosa, super chata que é. E que Deus lhe proteja. E dê mais força para continuar a lutar pelos seus sonhos. Pelo seu trabalho. Assim sendo, também, pelo seu canal. É tudo que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, meu coração mesmo, por este dia. Estou aqui, já, a transportar. De tanta felicidade. É isso, gente. Então, para isso, eu vou aqui apresentar a mesa para vocês. Que é um bolo aqui, feito hoje. Um bolo que eu... Que eu gostei, né? Um bolo que sempre quem tem feito é a mesma pessoa. Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Vejam só o bolo. E não esqueça de comentar aí o que você achou. Esse é um bolo feito de maracujá. Por uma opção minha, eu prefiro escolher aqui um bolo de maracujá. Pela primeira vez. Espero que eu goste, assim que provar. E é assim que é o bolo, gente. Feito por todos nós. Tanto por vocês, tanto por nós. É um bolo, para mim, de muito carinho. Porque não só é do aniversário, é da minha monetização. Com muita felicidade, eu estou hoje. Então, vou apresentar aqui também. Temos aqui... É praticamente um jantar bem simples, né? Uma coisa bem simples para que eu não passasse o dia em branco. Temos aqui o frango. Temos aqui o frango. Temos aqui a salada. Para quem já acompanha aqui o meu canal, já sabe muito bem que nunca pode faltar uma salada nos meus pratos. Temos aqui também a batata frita. E aqui temos os refrigerantes moçambicanos. Temos aqui fantaúva. Aqui é fantaúva. Temos spray. Temos spray. Temos a 2M. Temos a cerveja que a minha irmã toma. Temos aqui o vinho também. Que a minha mãe está aqui hoje a tomar. A minha mãe não bebe, mas hoje é especial. Ela está aqui tomando um pouco. Para aqui acompanhar a nossa pequena festinha, né? Então é isso, gente. Vamos aqui continuar a cerimônia. Eu vou aqui começar pelo corte de bolo. Veja só aí o prato. O prato. O prato está bem. Sim. O prato é isto, né? Sim. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Para dar as nossas almas. Para a menina nesse. Muita salva de palha. E aí? Meu Deus. Está bem fofo esse bolo. Está maravilhoso, gente. O que está fofo demais? Que bom o fofo. Muito fofo. Vejam aqui, pessoal. O bolo está super fofo. Super fofo. Eu, eu, é a primeira vez, agora eu encomendar um bolo de maracujá. Espero que esteja super bom. E agora aqui vamos ficar. Para quem vai a primeira fatia, né? Para quem vai a primeira fatia de bolo. Larissa está assim. Para quem vai a primeira fatia. Larissa, sempre que chega esse momento, já fica toda a defesa. Está atenta. Para quem vai a primeira fatia de bolo. Então, gente. Para não deixar aí. É rolado, é rolado. E Larissa, o coração ficar abalpido. Sem parar. Vou dar aqui a minha primeira fatia hoje para a minha princesa Larissa. Eee! Olha só. Deixa a sua cara, Larissa. Eee! Então gente, é isso Vamos seguir aqui A segunda fatia Meu Deus O creme está super longe A segunda fatia vai A segunda fatia vai para o meu esposo É isso pessoal E a terceira fatia, meu Deus E a terceira fatia vai para minha mãe E é isso gente A quarta fatia vai para... E a terceira fatia vai para... E a quarta fatia vai para vocês, meus inscritos Para toda a família no geral E é especial para mim Que vocês são muito especiais E obrigada mesmo de coração por tudo Por tanto carinho que vocês têm por mim Vem É isso pessoal É que eu já não... Então, a quinta fatia vai virar para o meu sobrinho Que ele já está aqui ansioso À espera do bolo É isso gente Agora nós vamos servir aqui Estejam todos à vontade E vamos todos servir aqui A nossa refeição Simples, mas com muito amor, carinho Eu digo aqui servido a todos vocês Não esquecendo que nunca deve faltar a salada Aqui Gente, é uma coisa muito simples Mas com muito carinho Porque para mim É como se vocês estivessem aqui comigo Apresentear aqui O meu aniversário E eu estou acompanhando aqui da cerveja Eu gosto muito da cerveja aqui E tem aqui o molho, né? O molho que tem um pouco de piripira Eu vou pôr na nossa refeição aqui de hoje Um pouco de piripira ou pimenta para vocês Eu não sei exatamente qual é o nome que é aqui Então, eu vou servir aqui As crianças As nossas crianças Quem está aqui é o meu sobrinho E a minha princesa Larissa Os princípios da casa A minha mãe só tem três netos Só o outro não está a aparecer Porque ele está atrás das câmeras Ai, ai, ai Tem quatro, né? Está carinho Tem três, tem quatro O caminho, Jojo Já vou ferir Já vou ser aqui Então É de ué O outro não está a aparecer O outro não está a aparecer O outro não está a aparecer Para eles O outro não está a aparecer Já vou ser a aparecer Acho que não estou com fome É isso É isso Eles perderam fome De tanto ficar às peras O outro não está a aparecer Sim Muito bom Essa comida gente Foi preparada por nós Logo cedo No período da tarde E está muito bom Muito bom mesmo Esse molho está muito bom E o FIH 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 Walter Então é isso gente Vamos continuar aqui comendo E depois vamos mostrar um bocadinho Do que vamos fazer durante a noite Mas infelizmente Não vou mostrar as danças Assim porque a música Cobra A plataforma Tem cobrado Então Vou mostrar como será a finalização É isso gente Vamos continuar aqui comendo E Bom apetite a todos vocês Apesar que nós estamos Não estamos aqui aprovados Então vejam só Aqui já é o momento da dança O meu sobrinho já começou Abrindo a sala Dançando Daquele jeito Que a gente é aqui Animado Gente Pura diversão Esse dia Foi um dia muito cansativo Aqui em Moçambique Para nós O meu aniversário Apesar de ter passado da data Foi um dia que festejamos Tanto aqui Conversando Tomando uma cervejinha Tomando um refresco Muito obrigada a todos Sempre por ter assistido A Larissa também Estava aqui já A dançar com a sua mãe Ai 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 Foi uma delícia O dia do meu aniversário E não esquecendo aqui Que o dia do meu aniversário Foi um dia muito feliz Porque além da minha De hoje Eu estar a comemorar aqui Eu abri uma live No próprio dia do meu aniversário E foi uma grande emoção Foi uma emoção total Todo mundo Deu tanto Parabéns Todo mundo deixou o meu dia Eu até já Para mim Já não queria fazer A festa do aniversário Porque eu já achava Eu estou completa A família aqui Mesmo a distância Me desejou Me parabenizou Esteve mesmo Bem carinhoso comigo E tanta gente nova Chegou No meu canal Naquele dia Do meu aniversário Isso me deixou Muito feliz Porque Quer dizer que No meu dia Eu ganhei mais família E eu fico muito feliz Muito obrigada A todos vocês De coração Mesmo Tornaram o meu dia Do aniversário Um dia especial Então aqui Eu também estava a dançar Eu não levo muito jeito Para dançar Mas danço Um pouco mais danço É isso pessoal Então aqui Eu festejei A data do meu aniversário Em casa da minha mãe Tem aqui A minha irmã Também a dançar Estávamos bem felizes No dia 2 Veja lá só O bolo Estava uma delícia A comida A gente mesmo É que preparou Antes da festinha Momentos antes Por isso que fizemos A festinha Já à noite Porque eu saí de casa Um pouco tarde Estava um pouco Com preguiça Neste dia Mas depois Eu disse Não Eu tenho que preparar O dia do meu aniversário Se eu estiver assim Desanimada O que será? E eu já havia prometido A todos vocês E está aqui O que eu fiz no dia Minha mãe também Estava a dançar Todo mundo dançou Foi um dia bem divertido A minha mãe não bebe Mas no dia do meu aniversário Ela tomou Essa garrafa de vinho Coisa muito rara Mas ela tomou Graças a Deus Ela estava feliz Se ela está feliz Eu também estou feliz Se a minha família está feliz Eu acho que todo mundo Quando a família está feliz Está feliz Acho que a minha mãe Já estava assim Um pouco Grossa Tomou Tomou O vinho branco Com o meu esposo É assim como a gente Festeja e dança Na nossa No nosso Moçambique A minha irmã Ficou com vergonha E voltou Mas foi um dia muito bom Foi um dia muito bom Também Deixei aqui Acompanhar a minha mãe A dançar Com as capulanas Daqui Foi um dia Muita emoção Mas infelizmente Gente Eu não deixo Não posso deixar As músicas Nem um pouco Lá no fundo Porque se for A deixar um pouco Começa a nos cobrar Os direitos E depois o vídeo Fica sem ser monetizado Enquanto a gente Está a correr aqui Para ganhar alguma coisa Daqui da plataforma E não dá certo A gente deixar mesmo Nem adianta O pequeno vídeo Que eu deixei No dia do meu aniversário Vai poder gerar receita Porque ele está Com problema disso mesmo Então veja só Brincamos tanto Neste dia Gente Muito obrigada Mesmo por ter assistido Muito obrigada Por ter compartilhado Muito obrigada Por fazer parte Dessa família moçambicana Que vocês já sabem Que mesmo a distância Eu sou muito Grata a vocês Por estarem Fazendo uma companhia Porque Para mim é como Uma companhia Foi com muito prazer Que eu estive aqui Convosto A participar Do meu aniversário Eu estou muito feliz Gente Muito feliz Que fico aqui Pensando Do jeito Que a gente É tão goloso Tão goloso Que o bolo Já está quase na metade Veja só Veja só Aqui o bolo Como ficou agora Veja só O bolo já está quase na metade Quase que acabou Então gente A festa Foi tão divertida Tão divertida E eu fiquei muito feliz Aqui participar Com todos vocês Espero que todos Tenham assistido Do princípio Até o final Para ter visto aqui A festa moçambicana Como é uma maravilha Como é uma animação total Gente E muito obrigada Mesmo de coração Por ter participado E até o próximo vídeo Um beijo grande Que Deus abençoe Sempre o seu dia A sua noite A sua semana E até o próximo vídeo Deixe seu comentário Do que achou Da minha festa de aniversário Como é que tem sido A festa de aniversário No seu país Na sua cidade E muito obrigada Gente Tchau